Um assassino assoldo, amante de livros, e que logo na primeira página cita Horácio em latim e mata um pai natal. É assim o seminarista de Rubem Fonseca, autor brasileiro já vencedor do prémio Camões e por cinco vezes do prémio Jabuti. Com este livro, a sextante inicia a publicação regular da obra de Rubem Fonseca no nosso país. O Rubem Fonseca é o mestre desta literatura, do livro duro, negro, urbano, que é uma realidade que marca o Brasil e que ele soube retratar de forma admirável nos seus livros. É um retrato de um matador sensível que quer amar e ser amado e não vai conseguir. É demasiadamente marcado pela profissão que escolheu. A seguir ao seminarista, vamos publicar um outro romance inédito em Portugal. Este é o último livro dele, mas o outro não é. É um livro já publicado há bastante tempo, originalmente ainda, na Companhia das Letras, e que se chama Bufo e Spallanzani. Com isso, com estes dois livros, arrancamos a publicação das coisas novas e do passado, do fundo do Rubem Fonseca. Portanto, vamos repetir os livros do Rubem Fonseca, já editados em Portugal, e vamos manter um ritmo, talvez, qualquer coisa que ande próximo dos dois livros por ano, até encontrarmos um ponto de equilíbrio, digamos, que permite acompanhar as novidades.